E aí, sozinhos, tudo beleza? Hoje nós vamos aqui pra explorar o mundo de Five Nights at Freddy's Security Breach no Roblox É um jogo inacreditável que tem o mapa inter... Nossa, tem de tudo aqui, galera Tem todos os Five Nights, tem um, tem o dois, tem o três, cara, tem muito Five Nights legal E o que a gente vai entrar agora é esse daqui, né, pai? Eita, olha a portinha Olha a portinha, olha, sai de perto, daí você... Olha, dá pra entrar E nós estamos entrando Cara, isso é incrível, olha isso, pai, dá pra ir E aí você pode escolher seus Morphs Olha só quantos Morphs que tem, mano, é muito legal aqui Eu já estou preparado para entrar Eu sou o Gregory Que isso? É o Jump Scare Agora a gente precisa explorar alguma coisa aqui no mapa, Dudu Olha só, será que dá pra se esconder? Dá! Olha, dá pra tomar uma bebida aqui, ó, no chão Cadê? Pra gente ficar rapidão Olha, dá pra ir pra creche Eu sou o tiozinho da limpeza Ai, que legal Dá pra descer aqui? Dá Ai, você me derrubou, cara Olha que legal, mano, é igualzinho o mapa, cara Olha, dá pra derrubar, Dudu As coisas aqui, ó Que legal Será que tem como, tipo, jogar mesmo? Tipo, vir aqui, desligar as luzes, daí o carinho fica bravo? Boa pergunta Eu acho que não Ah, não Será que a lua vai aparecer? Ah, não, lua Mano Ô, Dudu, acende essa luz, cara Peraí, será que dá pra... Ah! Ah, dá pra apagar e acender, normal Olha só, clica na luzinha do lado direito dessa tela Que legal Nós temos uma luz e não temos medo dos aulas Mas essa sim fica muito escura, desligado Ai, que susto Não sei de nada Ai, eu deixei de dia porque eu sou do bem Gregory, vem aqui um pouquinho, olha aqui O quê? O que é isso? Você tá bem? Ah, eu tô de boa, cara Tô descansando aqui Cara, o que é isso, véi? Ah, ó, ó, ó Corre, corre daqui Volta aqui Me acha, então, eu quero ver Ah, eu não consigo entrar aí Não, não, não Desumilde Eu estou aqui em cima Você nunca vai me achar aqui Cara, tá impossível Tá muito escuro Peraí que eu vou tirar meu nome aqui pra ele não ver peça agora sim, cara Menino levado, menino levado Ah, o sol O sol não é do mal Eu engoli a lua Fique com medo, cara Oh my god Estou com medo Que legal a tua dancinha Não, não é pra você achar legal É pra você ficar com medo, cara E agora? Você tá com medo agora? Uh, eu consigo entrar Ah, não Sai daqui Não consigo entrar Na escorrega Peraí, vou ligar a luz Ah, agora o sol tá do bem Agora o sol fica assim, ó Ô, Du, vamos pra outros lugares do mapa descobrir coisas pra fazer? Bora, vem cá Ei, tem alguma coisa aqui, ó Fornecedor de pelúcia Ah, dá pra comprar coisa aqui Eu ranquei a cabeça do Fredão Porque eu sou muito fácil Eu sou o Foxy Não, o Foxy Pera, eu vou arrancar a cabeça do Foxy também, então Não, não Não, não Vamos botar o sol, galera Eu vou beber o refrigerantezinho aqui, ó Olá Entra no elevador Entra no elevador Caraca Olha o tamanho do mapa, bicho Gigantesco Ah, que lindo pra eu jogar rock Bora, pai Entra aí Meu Deus do céu Sério? Não Boa Façam suas apostas, galera Quem vai vencer a batalha? Biano Beteiro ou Dudu Beteiro Faça as apostas nos comentários Vai comentar Não esquece do que, Du O que a galera Não pode esquecer De deixar um like, galera, que ajuda muito a gente Demais, gente, bora pegar 7 mil likes no vídeo, galera O que vocês acham? Vocês acham que dá? Se inscreve no canal Duduzinho Não, é você que tem dois Eu sou o da casa, você é o visitante Opa, dois a dois O louco Tamo na frente Aí é GG no chat, meu amigo Ainda não, Vianão Ceará Ceará Tem mais uma, eu quero arrebante Não aceitamos devolução Tchau Ah não, se você me falar que na Roxy Spaceway dá pra andar De carrinho, eu vou ficar de cara Sério Ah, véi, não Os carrinhos tão maluco Nossa, que demais Sim, olha isso Vai, vai, vai Eu preciso ganhar Nossa, calma, me perdi na curva aqui Vai Opa, pra mim eu tô na frente Pra você Eu tô na frente pra mim Tá bugado Não dá pra saber quem tá na frente Ah não, ai, eu matei Ih, vou voltar pra ajudar Vamos aí, amigão Vamos aí, amigão Que legal, cara Pera, será que é só uma volta? Não Tem mais? Quantas voltas são, será? Acho que três, que é o normal, né? Eu vou te esperar pra ficar balanceado Porque você me disparou aqui lá Tá, beleza Agora estamos empatados Vai, só segue Espera aí, vai, espera Não, desenrosca aí, né, amigão Bora, bora Ô, Dudu Geralmente você anda na pista Nos corrimão você pega e quando tiver de skate, beleza? Aí, funcionando Cara, que difícil que é Tudo a gente se enrosca nas laterais Se for três voltas nós estamos na última volta da batalha E a batalha está intensa Biana está na cola e Dudu Beteiro que está na frente Eu acho que eu vou ganhar em 3, 2, 1 Será? Ganhou Ganhou Caraca, que legal O que que é isso? Opa, vem cá, rapidão Atlas Pizza Plexo O que que é isso? Interagir Ah, é tipo um teleporte, entendeu? O labirinto Cadê? Ah, não, não é o labirinto É o Peter Flash Bora, bora Ah, não Ah, sim Ah, não Nós vamos tirar um x1 Cadê, T? De phaser agora, sério Tu vai levar uma na cara Nossa, tem um Tem um negocinho de velocidade Ô, ô, qual é, qual é, qual é A gente não faz um x1 no arsenal Mas a gente Ah, eu acertei Você me acertou Acertei, T? Demoro Demoro Ah, cara, você está muito rápido Segura a onda aí, mano Ah, eu vou tentar correr e se esco... Aí, consegui Consegui o que eu queria Agora é eu que tenho super velocidade também Pô, eu não acerto um tiro, irmão Qual que é? Acertei Ah, qual que é, cara? Ah, não, 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 não Parei, parei Que isso? Tabi, rasque Isso está invisível Invisível Eu peguei escudo Tá, eu tomei um tiro Não, 7x1 está bom Brasil vs Alemanha Galera, o vídeo foi esse Espero que vocês tenham se divertido Deus abençoe que assistiu esse vídeo até o final Valeu, até mais gente, tchau Valeu gente, fica com Deus, tem dois vídeos do Dudu na tela Vê se vocês já assistiram esses dois Tchau, tchau Me deixa em paz